O Magic Day é um evento promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Surgido há três anos, tem o objetivo de dar um pouco de animação às crianças que fazem tratamento contra o câncer, que por conta da doença estão impossibilitadas de brincar. É um evento que é muito trabalhoso, mas também a gente fica satisfeito porque a gente sabe da emoção que a gente vai provocar nos pacientes e nas pessoas que estão vindo para cá assistir. Então, é um evento de sonho, realmente de magia. As pessoas passam dois, três dias, principalmente as crianças, sonhando com os personagens, com as princesas, com o Homem-Aranha. Não demora muito e a rua Arthur de Vasconcelos, ao lado do Hospital São Marcos, vai se transformando num verdadeiro palco de animação regado a muita alegria. Personagens antes, distante da meninada, podem ser vistas bem de pertinho ou no ar, como o Homem-Aranha, que veio da muita animação ou até mesmo a Mulher Maravilha. Uma festa maravilhosa não podia deixar nós de comparecer. A Liga da Justiça, a Liga dos Super-Heroes, juntamente com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, mais um ano fazendo essa alegria todinha aqui, uma energia gigantesca. A gente faz nosso trabalho, não é pensando na gente, pensando nessas crianças que passam toda dificuldade, né? A gente faz tudo assim para alegrar o dia delas. É uma sensação maravilhosa estar aqui com essas crianças, passando um pouquinho de energia boa para elas e vendo o sorriso de cada um, isso aqui é uma satisfação muito grande. São momentos raros de alegria, demonstrados de diversas formas. Tudo por aqui é feito com muito amor, um trabalho voluntário, onde as pessoas comuns do dia a dia se vestem de príncipes, princesas, heróis da Disney e até mesmo se arriscam em cima de uma roda. É muito bom, cara, já está com três anos que a gente está participando. É nota 10, estamos aí o circo, todo mundo aqui, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, os carros do tempo do Buma Meu Boi, tudo fazendo esse alegório para acontecer esse negócio para as crianças com câncer. Nós estamos aí, viva o dia das crianças, feliz dia das crianças, pessoal. O 12 de outubro vai ficar assim, marcado para sempre, como mais um evento com o objetivo de alegrar. Essa já é a terceira edição e ele está firmado já no calendário da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí. Todo dia 12 de outubro a gente vai ter a Parada Magic Day, cada ano melhor do que o outro.